Salve guys, como é que vocês estão aqui na qualidade? Como é que eu falo aqui no canal mais um vídeo? Deixa o seu like e se inscreve no canal e bora Tô aqui na madrugadinha já vi um pouco vezes então não vou falar muito 30 segundos para a liberação das tropas O que acontece? Tropas liberadas Eu nunca sei o que eu tô procurando, mas eu sempre acho Bom, deixa eu deixar o Django aí na frente Não tem como prever o caminho à frente É por isso que eu entro aqui E aí E aí Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Deve ter desviado numa mosca ou sei lá. Esse é o teatro aqui. Eu adoro isso. Vem casa. Vem casa. Vem casa. O que é isso? 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 Não vou fazer nada! Ha! Que noire né de lfechade! O aliado foi armado. Não injudito todos os atalhos. Eu teleporto por longas distâncias às cegas o tempo todo. Se alguém vai mudar, eu não vi nenhum desses artefatos valiosos. Eu não vi nenhum desses artefatos. 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 O inimigo está invencível Um aliado foi eliminado Acho que vou pedir para a primeira estrela uma cartola E umas rosas Um aliado foi eliminado Não acredito que me convencerão a fazer isso Um inimigo foi eliminado Um inimigo se tornou lendário Não é feito de poeira estelar, nem vale o esforço Brilhe mais que todos e ninguém verá o que está planejando Um aliado foi eliminado O inimigo foi eliminado Exploda os manopla Eu vou fazer isso parecer fácil Nem tentem fazer nada glorioso durante a minha ausência Beleza, pode mandar a conta para o museu do meu O inimigo foi eliminado O invocador saindo do jogo. 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 Isso vale três vezes mais que esse preço. O mundo foi eliminado. Eu nunca sei o que eu tô comendo, mas eu tô comendo. Eu nunca sei o que eu tô comendo. Eu nunca sei o que eu tô comendo. Eu nunca sei o que eu tô comendo. Eu teatro. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi destruído. Eu vou omitir esse pequeno deslize dos meus relatórios de expedição. O caminho conhecido é um caminho chato. O inimigo foi eliminado. Ah, um plano. Ah, um plano. Ah, um plano. Ah, um plano. Isso foi... É... Isso foi um cilindade. Tchau. 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 Manjo de todos os atalhos. Isso me lembra de quando eu vi a tumba espiritual de Ekrim. Sua equipe destruiu uma torre. Parece que o mundo enlouqueceu. Na hora. Tchau. 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 O que é isso? Você foi eliminado. O impacto sobre a minha morte foram exagerados. O impacto sobre a minha morte foi exagerado. 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 De volta dos mortos? Está confirmado. Eu sou um deus. 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 A CIDADE NO BRASIL Se tornou lenta Então, conselho, se ninguém diz que é impossível, é porque dá pra fazer Então vai e faz Eu tô sempre aberto pra novas ideias Pra as minhas novas ideias O invocador sai... 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 O invocador sai...